Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichelos empréstimos, 5% de margem, saiu aumento da margem de consignado para aposentado e pensionista do INSS. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. No final da tarde, postamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e ali você pode acessar e ver o assunto que a gente conversou durante o dia, ou mesmo assuntos e programas anteriores, se você quiser dar uma repassada, você encontra ali nas redes sociais. O programa Zona Esportiva tem apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ótica de grau, solar, relógios, cunhas e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões. Semana Black Friday, você tem descontos de 20% a 50% ali na Ótica Santos. Barrichelos empréstimos, a nova margem de 5% dos aposentados e pensionistas do INSS está liberada. Você dá um pulinho ali na Barrichelos, faz a sua simulação, dá uma olhada no que você precisa, o dinheiro está na conta imediatamente. Barrichelos no Avenôncio 1401, fone 3026-62-62. Nosso convidado de hoje é o Marimar Rosa, Bica. Tudo bem, satisfação recebeu aqui, Bica? Tudo bem, Tessas, para mim é uma satisfação esse convite teu aí, também na TV Santa Maria. E estamos à disposição para responder as perguntas. Bica, todo mundo te conhece pelo samba, pela banda, mas também a gente trouxe aqui porque a gente te conhece pelo esporte também. Tem desenvolvimento com futebol de campo, futebol de salão, não é, Bica? É. Bica, com futebol de campo, começa por aí. Quais as equipes que tu estivesse participando aí desde o início da tua trajetória? Bica, o futebol de campo começou eu com, acho que 13 anos, mas eu não jogava, eu só acompanhava, que era o time da rua da minha casa, onde eu moro até hoje, que era o Henrique Dias Futebol Clube. Então eu tinha o clássico da região ali, que era Henrique Dias contra o Tiradentes, né, que era o time do falecido Amorim. Aí depois dali veio o Itaimbé, a escola de samba fundou um time de nome Itaimbé, ali também a gente acompanhava. Aí depois, jogando mesmo o teste, foi no União Nacional, que é o time do Ney, que é da Polícia Rodoviária, não sei se fosse que é brigadinho, ele que convidou e eu fui atuar nessa equipe. Aí estive também no Conquista, uma equipe que tinha ali na rua Tiradentes, lá, passando ali a eletrônica ali do nosso amigo, o Munari. Eletrônica Munari? Sim, ali no... É, que a gente às vezes não sabe se deu pra... Não, pode, pode, pode. Não tem problema. E aí depois a gente foi indo, né, Tess, aí depois eu andei atuando no Madureira, joguei no União Santamariense, joguei no São Luís da Renascença, joguei no Valdemar Rodrigues e no Costa Rica, essas equipes que eu atuei, né. Do Sérgio ali? É. E aí depois tu começou a te envolver... Aí virei treinador, viu que meu futebol não era muito... Já tava encurtando... E aí já tava, sabe aquele jogador tipo o Maicon, que fica pelo meio do caminho, aí eu dei alto, vai ter que tremar. Aí eu comecei a bancar, a tremar, né. Aí eu comecei a treinar o próprio Itaimbe, eu treinei, né. Aí depois aí treinei a equipe do Mercúrio, o Membuí, o Brasiliense, o Costa Rica, onde a gente foi campeão na Drusiana. Essas equipes aí que eu treinei. Passou, Nuno. Nessa tua passagem aí, depois, de onde surgiu o futsal? Bom, daí a gente, com o Itaimbe mesmo, a gente disputava o campeonato de Camubi. Que a gente, pra gente fazer time bom, a gente teria que ir pra Camubi pra pegar uns atletas daqui. Levar pra lá. Porque os jogadores já eram das equipes grandes, né. Então não tinha como tirar, não tinha como. Aí nós resolvemos disputar o campeonato de Camubi. Então sempre a gente pegava daqui pra jogar lá. Às vezes não dava, certo, cara. Ia na equipe de origem jogar. Mas aí foi, aí depois a gente parou com o Itaimbe, porque futebol de campo pra nós até não dava, viável, porque a gente não tinha campo, time sem torcida. A gente não achou legal continuar. Aí eu resolvi, digo, não, então vamos entrar na área do futsal. Aí entramos, né, foi na era Corinthians, que eu chamo, né. Aí disputamos várias competições no Corinthians ali. Sempre com masculino ou teve também time feminino? Sempre masculino. Masculino e sub-17. Masculino e sub-17. Os dois do time até hoje. E aí no futsal tudo até hoje, né. Toma até hoje. Aí teve aquela gestão lá do Corinthians, depois deu algum problema lá, quase tal. Mas se a gente não vem ao caso, né. Aí, mas eram umas competições que lotavam o Corinthians, né. E antes de eu treinar o Itaimbe, o Itaimbe é futsal, eu joguei, joguei futsal até com o Miguelzinho Pereira Gomes, sabe vendo, e Paulo Malé também, jogamos na Geiger e no Nacional, duas equipes. Até eu tinha um fato curioso que eu, até hoje eu tô rizando. Claro, eu não era do futsal, me convidaram a jogar futsal. E eu tinha um tênis de, aqueles All Star de basquete, né. E eu me lembro que o comentarista era o Caxias, lembra do Caxias? Sim, eu lembro do Caxias. É, ele comentava na rádio, né. Aí depois o pessoal que foi me assistir, ele me falou. Não, mas claro, em tom de gozação. Não, esse rapaz aí, esse negrão, bica, né. Esse negrão, ele pode jogar, pode jogar basquete, jogar mais futsal, não. Com esse tênis, tênis All Star. Com esse tênis All Star. Depois eu dava risando. Tênis de basquete, não pode jogar. Tênis de basquete, eu digo, bá, né. Naquela época, teve uma passagem de grandes jogadores aí, né. Teve, bá, o Pozo Bô, na época, era timão, tinha, e é que tinha muito time de firmas, então os times eram fortíssimos. A Poo, o SM. É, não, tinha uma briga feia, o SM e o Burama ali, mas as farmácias, que tinha time também, o próprio do Pancho. O João, né, o João. O próprio Pancho, o Joãozinho. Então, eram os times muito fortes, e a gente ali só ia pra tentar beliscar alguma coisa. Porque eu me lembro, nós saímos ganhando do Pozo Bô, 1 a 0 no intervalo, e nós bem faceiros no vestiário. Cara, o pessoal, vamos manter esse resultado, porque, né, cara, segundo tempo, não vimos nem a cor, levamos 6 a 1. O João, o Rodeão, o Miguelzinho agarrado na tela. O Paulo Malé, o Pernambuco, o Miguelzinho agarrado na tela. O Miguelzinho pedindo água toda hora. Mas, claro, os caras são os melhores, não tinha? E hoje ela tem envolvimento. Hoje tem envolvimento, que daí deu aquela, trocou, né, trocou a gestão, daí o Panizia se assumiu, né, e aí ele veio com outro modelo, né, dessa aí foi uma coisa que até hoje ele está mantendo, e nós também mantendo uma equipe boa, a gente foi campeão da cidade já. Tivemos também um momento ruim, onde nós caímos para a segunda onda, e aí eu comecei a conversar com uns times aí de maior, de envergadura, né, falei, cara, e agora? Como é que eu faço para voltar? Quero voltar. Até o Maninho do União Independente, que é meu colega da Brigada, disse, não, né, não, é o seguinte, tem que manter uma equipe, está na segunda, mas tem que fazer um time no mínimo, pensando em primeiro, né, botar um time de segunda que tu vai, aí tu não sobe. Aí nós fizemos um grupo bom, um time muito forte, ganhando o título na maneira invicta, subindo para a primeira. Conseguimos subir? Subimos, subimos. Graças a Deus. E com essa pandemia aí, está complicado manter o grupo, ou tu tem mantido o pessoal contigo, assim, a gente tem um grupo lá, um grupo no WhatsApp, né, então a gente está sempre conversando, trocando ideia, mas é tipo assim, eu agora, da minha parte, nós não somos baratos, não vamos fazer nada, porque a gente não... Não tem nenhuma... É, ninguém fala que vai ter alguma competição, não tem nenhuma perspectiva, é, não tem perspectiva, então, agora a gente está com nada, mas a gente está ali com um grupo, um grupo muito forte, era um grupo, não vou dizer que vai ser campeão, vai para nas cabeças. E como é manter uma equipe amadora, assim, em Bica? É, eu sou assim, eu não minto, né, Tess? Eu falo a verdade. Eu já tive times, assim, só no Oba-Oba, vamos lá, faz um timezinho lá, perde aqui, perde ali, aí depois eu fui aprendendo, com as equipes, as equipes que chegam, aí fui perguntando, como é que é, pois é, assim, jogador bom, tu vai ter que dar, nem que seja uma ajuda de custo, uma coisa, ele vai querer, porque manter uma equipe. E aí é o que a gente fala, a gente conversa com eles, às vezes, agora mesmo essa parada, a gente mantém aquela ajudinha, porque quando chegar em 2021, já está mais ou menos tudo encaminhado. Sim, já tem compromisso contigo. E agora nós estamos ajudando mais aquele que precisa mesmo. E aí, tem gente que está precisando. Tem gente que está precisando, já tem um rapaz aí, que eu não vou citar o nome, mas eu sei que ele está desempregado, ele é um rapaz casado, então eu sempre dou aquele mensal, não é grandes coisas, não vou, né, mas é uma ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, e depois ele fica grato, futuramente, com certeza, mas... Sabe o que ele me disse, que me arrepiou? Claro, que a gente sabe que o jogador, às vezes, é igual o treinador, é esse aqui, é o time que eu sempre vou ficar, aquela coisa toda. E ele me falou, não briga, eu só saio do teu time se tu me atirar. Então, quer dizer, umas coisas que tu vai gostando, tu que o cara trabalha por um time, gasta por um time, e um jogador falar isso aí, o cara vai... Quanto tempo, quantos anos tem o teu time? Olha, nós somos de, até às vezes, que a gente não tem uma, como é que eu vou explicar, que a gente uma vez... Uma data de fundação, assim, a gente começou... Começou e foi animal. É, eu quero até... Eu falei... Eu fiz um histórico. Falei com alguém, até para nós fazer uma... Dar uma resgatada. É, uma associação, tipo assim, a gente está pensando. Mas tu tem uma ideia, o ano que começou, né? É, mas acho que nos anos 80, a gente começou. 80, 80... Deixa eu ver uma coisa... A gente pegou o tempo do foto, né? Foto, o... Naquela época, a liga era... Tem que ver quem é que dirigia a liga naquela época, tu pode vir pelas... Pedir para quem dirigia, dar uma olhada no... Nos... Cadê e Constão, para a gente ter uma ideia... Tem os antigos, é, os antigos devem ter. Para a gente ter pelo menos uma... Marcar, para ser... Claro, nem que não seja a data exata, para marcar uma data para te comemorar. Claro, claro, comemorar. Mas já foi... Já são alguns anos, né? É, já são uns anos, já tem mais de 20 anos. Merece, né? Merece, realmente, é um clube, uma equipe amadora se manter tanto tempo assim. E a gente procura, né? Se manter sempre no topo, tem que fazer inclusive uma aula da escola do time. Eles não gostam. Se falam em escola, eles pulam fora. Eles pulam fora. Pois é, e o... Agora vamos esperar, né? De repente, para a virada do ano, aí aconteça alguma competição de futsal, né? Me diz uma coisa, falando um pouquinho também de samba, né? O futsal e o futebol estão junto com o samba. A Itaimbé, sempre foi Itaimbé? Sempre Itaimbé. Desde... Itaimbé é de 75, né? A associação é de 80, mas a escola foi criada em 75. Desde ali, eu estou batendo a minha latinha. Mas por que? Tu morava perto, né? Sim, porque ali, o Itaimbé, ele se criou ali na esquina da rua da minha casa, ali perto do... Entre o bar ali, ali pelo lado do Bombril, ali, sabe? Aí, três ali se reuniram, ali, ou dois, eram dois, para o primeiro irmão e o outro que já falecido, o Jandir. Aí, eles resolveram criar essa escola. O que era o irmão que foi fundador? É, é. Aí, eles chamam de criador. Aí, o Adsonso Dio até tinha uma discussão com o Druseno. Não, não, eu sou fundador, porque, claro, fundou a associação, que agora é a associação. Mas o criador da escola é esses dois. Aí, ali, a gente começou. Eu tinha 13 anos, quando eu comecei a ensaiar, com 13 anos, desfilei com 13, 14 anos, na escola. Desde lá, eu estou há 40 e poucos anos, 43 anos, na escola. E aí, assumiu a bateria. Não, a bateria, ela começou com o Jandir, esse que já falecido, depois o meu irmão, aí depois teve o Zinho, que era da Barão, o mestrezinho, depois que fui eu, fui o quarto da bateria. Aí, a teoria de sol observou. eu fui pegando o pique deles. Fui pegando o jeito. Fui pegando o jeito. Eu estou há 30 anos da bateria, praticamente. Me diz uma coisa, qual é o segredo? Então, a gente sempre fica observando o desfile, a gente não tem a prática, não sabe. O segredo de tu comandar uma bateria, não é fácil, o primeiro é até para te enxergar, é difícil, não é? É, tem que ser uma adrenalina, porque tu não sabe se o cara, tu ensaia, claro, tu está ali bem ensaiadinho, tu não sabe se o cara está ligado, se o cara vai acertar, tudo que a gente ensaiou. E um pode atravessar tudo. Claro, pode atravessar, sim. E até já acontece, às vezes, mas tu ali, tu tem que driblar o jurado, tem que ali dar uma volta por cima e fazê-la retornar. Já aconteceu, eu quero dizer, erros assim, que o cara, às vezes, não é percebível, aí não é culpa da gente, né? Claro. Aí o cara não, mas não é fácil dirigir uma bateria, vai? Tem que saber lidar com vários gêneros, é igual o futebol, jogador, às vezes, é genioso e a bateria também. Às vezes, tu trata mais ou menos, aquele que está ali, mas por que tu trata fulano assim, fulano assado? Então, tem que gerenciar. Jogo de cintura, é. Tem que gerenciar. E ali, dentro do grupo também, a bateria, vocês mantêm o mesmo grupo? Não, é que a base é a mesma, a gente tem uma base, uma base forte, que é o pessoal que sempre sai ali. Tem aquele que às vezes muda, descolam, tem aquele novo que ele chega ali, começa a adaptar ele, então, mas a base mesmo, o cara sempre tem, porque a gente, agora com a pandemia, que a gente parou, nós estávamos ensaiando praticamente todo ano. Então, a gente já deixava tudo pronto, para quando os outros chegassem, só se encaixar. Só encaixar. Só encaixar. E tinha o esqueleto, como no time de futebol, tem o esqueleto. É, depois os outros só... Então, você vai ajeitando. É, é isso aí. Então, é mais ou menos parecido, adicionar uma bateria, adicionar um time de futebol, adicionar... o próprio time aí, eles mantém os esqueletos, como jogar, com reserva, com tudo a mesma coisa. Depois só vai adaptando as peças. É, só adaptando as peças. E, agora, por fato de não ter acontecido o carnaval, ainda não vocês conseguiram se manter vivo, não é? É, a gente está ali, até agora está meio parado ali, até uns dias aí, a gente mandou limpar ali, porque às vezes aquilo ali, cresce, chove e cresce, então, a gente fez uma limpeza. Andaram até entrando, lá na escola, não sei. Agora, a gente está providenciando um rapaz, que vai, vai morar ali, né? Porque não adianta, se não tiver ninguém, às vezes, a gente está na casa, o cara já entra, imagina sem ninguém. E aí, tem uma ronda, que faz ali para nós, mas só que, às vezes, a ronda, vamos supor, passa a meia-noite, depois vai passar as três, o ladrão já sabe que, da meia-noite às três, ele pode fazer alguma ronda. com certeza. Bica, Grêmio ou Internacional? Grêmio. E aí, como é que está o teu time? Não, eu acho que o Grêmio agora, está assim, eu não sei, eu sempre chamo de gangorra, Grêmio, quando um está bem, o outro está mal, às vezes, que os dois ficam bem, mas eu acho que o Grêmio está, ele está melhorando, melhorou bastante até o Grêmio, com essa gurizada ali. Com a entrada do Jean-Pierre, ele é um gênio, só que ele estava mal, eu até concordo com o Renato, às vezes, em deixar ele meio para levar um suco. Ele estava mal fisicamente, estava mal psicologicamente com a doença do pai. É, estava se arrastando. Aí agora ele botou que os três guris que já vêm da base, Bá, do ali encaixou o Grêmio, que é o Jean-Pierre, o Matheusinho e o Darlan. Darlan? É. Darlan, e tinha muita gente que criticava o Darlan, mas acho que o Darlan não dá um ritmo também. Não, o guri, ele movimenta assim, canhotinho. Não é craque. E tu vê um outro detalhe agora, eu estava, eu vinha pensando, o Grêmio vai jogar agora contra o Corinthians, e depois joga a Libertadores. Mas tu vê, hoje não tem mais o misto e o titular, porque se tu pensar assim, tu tira um lateral, bota outro, é a mesma coisa. Tira um zagueiro, bota outro, é a mesma coisa. Agora o meio de campo tinha só o GPR, agora foi contratado o novo chileno. Esse, o chileno mesmo? É. No ataque tem os dois Diego. Tá bom. Se tu tira o baixinho ali, o PP, tu tem o Ferreirinha. Tem o Ferreirinha, aquele Everton, que vem de São Paulo. Entendeu? Que não são o mesmo nível, mas são também grandes. São também. Então tu veja que o Grêmio não tinha anteriormente, tem um plantel. O Grêmio estava com um plantel bom. E por isso, talvez, um dos fatos de ele estar se mantendo agora. Não, e o início, ele começou mal, porque começou a estelar a reserva. Volta o Ares também. É, o Ares está machucado. Então, tem isso aí. É. Bica, alguma coisa que quer cumprimentar aí, Bica? Não, eu quero cumprimentar aí, agradecer, né, o teu convite, de lembrança, né, isso aí é muito bom a gente ser lembrado, que é que não gosta, né, e agradecer. Vai dar um abraço para o Miguelzinho, um abraço ao Miguelzinho, um abraço ao Paulo Malé, também, jogamos juntos, não fizemos, não dando espetáculo, né, Miguel, mas nós estávamos lá e o nosso... Mas o Miguel dá um aspaulado, não, o Miguel chegava. O Miguel era bandidinho. O Miguel ficava bravo. na época as rádios da Rava. Teve aí, né, teve na mídia. Estou feliz de estar aí, Teste, para mim, eu agradeço mesmo, de coração, e na próxima oportunidade se tiver, a gente vem. Que legal, quando recomeçar as competições, a gente volta a conversar. Agora está ruim a coisa, eu quero bem que... Quando recomeçar, a gente volta a conversar. É, é legal. Beleza, amigo, muito obrigado, sucesso, parabéns, e saúde para nós todos. Beleza, beleza. Nós estamos indo embora, deixando um abraço, convite para amanhã, estarem de novo com a gente no Zona Esportiva. Até amanhã. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichelos empréstimos, 5% de margem, saiu o aumento da margem de consignado para aposentado e pensionista do INSS. Se inscreva no canal.